O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer! Newton dos Santos, mais conhecido como Newton Santos, nascido no Rio de Janeiro, em 16 de maio de 1925, foi um futebolista brasileiro que atuava como lateral esquerdo. Em 2000, foi eleito pela FIFA como o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Integrou o plantel da seleção brasileira nos campeonatos mundiais de 50, 54, 58 e 62, tendo sido bicampeão nas duas últimas. Foi chamado de enciclopédia por causa dos conhecimentos sobre o futebol e por ser completo como jogador, foi o precursor em arriscar subidas ao ataque através da lateral do campo. Revolucionou a posição de lateral esquerdo, utilizando-se de sua versatilidade ao defender e atacar, inclusive marcando gols, numa época do futebol em que sua posição tinha apenas a função defensiva. Nascido e criado na Ilha do Governador, foi descoberto por um oficial da Aeronáutica enquanto cumpria serviço militar. Levado para jogar no Botafogo em 48, somente deixou o general Severiano em 64 quando abandonou os gramados. Vestiu apenas duas camisas ao longo de sua carreira, a do Botafogo e a da seleção brasileira. Sua estreia com a camisa do clube da Estrela Solitária aconteceu contra o América Mineiro. No campeonato carioca de 48, disputou seu primeiro jogo contra o canto do Rio em Caio Martins. O Botafogo venceu de 4 a 2. O alvinegro de general Severiano foi o campeão carioca de 48. No entanto, no primeiro jogo do carioca contra o São Cristóvão quem atuou pela equipe principal foi Nilton Barbosa. Nilton Santos atuou sua carreira toda no Botafogo, onde conquistou por 4 vezes o campeonato estadual 48, 57, 61 e 62, duas vezes o torneio Rio-São Paulo, 62 e 64, além do torneio de Paris em 63, além de outros títulos internacionais. Nilton Santos participou de 718 partidas pelo clube sendo o recordista e marcou 11 gols entre 48 e 64. Nilton estreou na seleção no sul-americano de 49, a competição foi realizada no Brasil que acabou campeão. Participou da Copa do Mundo de 50 onde foi vice-campeão. Ainda foi campeão com a seleção do Pan-Americano de 52, bicampeão mundial em 58 na Suécia e 62 no Chile. Atuou em 75 partidas oficiais e 10 não-oficiais. Sua despedida da seleção ocorreu na final da Copa de 62. Marcou dois gols com a camisa da seleção. Na seleção brasileira de futebol, Nilton foi um jogador-chave na defesa durante os campeonatos mundiais em que participou e ficou famoso internacionalmente por marcar um gol magnífico no torneio de 58, quando o Brasil jogou com a Áustria. Trazendo a bola do campo de defesa e driblando o time adversário inteiro, e deixando doido o técnico Vicente Feulala, finalizou com um ótimo chute. Outra jogada sua sempre lembrada é a do pênalti que cometeu contra o atacante Henrique Collar no jogo contra a Espanha na Copa do Mundo de 62, considerado a partida mais difícil daquela campanha. O árbitro marcou a falta, mas quando chegou perto para conferir o lance, colocou a bola fora da área, pois não percebeu que Nilton, sem se desesperar e gesticular os braços como fariam outros jogadores, matreiramente havia dado dois passos e saído da área, enganando o árbitro. Depois que parou de jogar, Nilton Santos se especializou em contar passagens divertidas da vida de Garrincha, seu compadre e amigo íntimo de muitos anos. Ele dizia, por exemplo, que na sua frente Garrincha, um quanto mais alcoólatra, nunca havia tomado um gole, pedindo sempre um copo de água, quando via. Escreveu o Minha Bola, Minha Vida, livro que conta sua história através dos campos do mundo. Ele também foi homenageado no Cantinho da Saudade em 99, no Museu dos Esportes Edivaldo Alves de Santa Rosa Dida, que fica localizado no estádio Rei Pelé em Maceió. Nilton foi casado duas vezes, com Abigail com quem teve dois filhos, Carlos Eduardo e Andréa, e com Maria Coelho até sua morte. Morou, além do Rio de Janeiro, em Araruama e em Brasília. Nesta última trabalhou com escolinhas de futebol e chegou a escrever uma coluna no jornal Correio Brasiliense e tornou-se cidadão honorário. Nilton Santos faz parte do FIFA 100 e foi homenageado no Prêmio Crack do Brasileirão de 2007. Foi eleito pela IFES, o nono maior jogador brasileiro do século, o 28º da América do Sul e o maior lateral esquerdo de todos os tempos pela Federação Internacional de Futebol. Foi escolhido ainda para integrar a seleção da América do Sul de todos os tempos. A enquete foi realizada com cronistas esportivos de todo o mundo. Em 2000, época em que desenvolvia um projeto social com jovens por meio do futebol no estado do Tocantins, o governo local lhe homenageou com seu nome o estádio Nilton Santos em Palmas. No ano de 2009, uma estátua de Nilton Santos foi inaugurada em frente às catracas do setor da Ala Oeste no estádio Olímpico João Avelange, que posteriormente seria rebatizado de estádio Nilton Santos numa bela homenagem do clube para com o grande ídolo. Nilton Santos, que nos últimos anos sofria do mal de Alzheimer, faleceu em 27 de novembro de 2013 na Fundação Bela Lopes, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, vítima de infecção pulmonar. Tanto as despesas médicas como do sepultamento foram custeadas pelo Botafogo. Foi sepultado no cemitério de São João Batista. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do melhor lateral esquerdo de todos os tempos, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Botafogo. Torneio Internacional da Colômbia, 1960. Torneio Internacional da Costa Rica, 1961. Sexto Torneio Pentagonal do México, 1962. Torneio Jubileu de Ouro da Associação de Futebol de La Paz, 1964. Torneio de Paris de 1963. Pela Seleção Carioca. Campeonato Brasileiro, 1950. Pela Seleção Brasileira. Copa do Mundo, 58 e 62. Campeonato Sul-Americano, 49. Campeonato Pan-Americano, 52. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.